SP2 de volta. Olha, uma proposta da Câmara dos Vereadores da Capital quer passar a gestão das escolas da rede municipal de ensino para organizações sociais sem fins lucrativos. É um modelo parecido com o que já existe nas creches. O Giba Bergamin está acompanhando esse assunto de perto, tem outros detalhes pra gente. Giba, esse assunto aí vai dar muita discussão, não vai não, Giba? Boa noite. Ah, vai sim, Burnier. Muito boa noite pra você, pra todo mundo que está acompanhando o SP2. Falamos da frente de uma EMEI, Escola de Educação Infantil. Do lado tem uma creche municipal e mais pra frente tem uma EMEF, onde tem educação de jovens e adultos. Se esse projeto for adiante, esse projeto piloto, uma escola como essa poderia ser administrada por uma organização social. Olha, previsão pra que seja colocado em votação esse projeto no dia 28, semana que vem, mas tem que passar por duas comissões ainda. A de educação, e nessa há uma chance grande de não passar, e a comissão de finanças. Já passou pela Constituição e Justiça, ou seja, o projeto foi considerado a favor da Constituição, não desrespeita a Constituição, e uma outra comissão também. Só que vai dar muita discussão pra passar, e até porque tem que voltar em primeira discussão. A gente foi ouvir especialistas, vereadores contra e a favor pra entender melhor esse projeto. Vamos ver agora. O projeto de lei autoriza a Prefeitura a implementar o sistema de gestão compartilhada em escolas da rede pública da capital. A proposta é que essa gestão seja repassada para entidades sem fins lucrativos. A medida valeria para escolas do ensino fundamental e médio. Pelo projeto, as organizações sociais terão liberdade para estruturar a matriz curricular, o projeto político-pedagógico, as metodologias de ensino e organização escolar, assim como os materiais pedagógicos da escola assistida, desde que aprovados previamente pela Secretaria Municipal de Educação. Uma das autoras do projeto, a vereadora Cris Monteiro, do Novo, explicou que a ideia é criar um programa piloto em poucas escolas, sem ferir os princípios da educação básica. Tem que seguir a grade curricular, a base nacional curricular e o plano municipal de educação. Mas ela pode, se assim desejar, e com autorização da Secretaria de Educação, ela pode incluir outras matérias. Por exemplo, educação financeira, que é uma coisa que tem falado bastante também recentemente. Pela proposta, as organizações sociais também terão autonomia para montar e gerir o time de professores, diretores, vice-diretores e secretário escolar, conforme previsto na lei municipal. A vereadora disse que professores da rede não serão prejudicados. Se, por exemplo, o professor de geografia foi embora, a organização social vai procurar dentro da rede um outro professor. Ou seja, não extingue concursos, não demite professores. O Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Fundamental de São Paulo afirmou que é contra o projeto, que tem como propósito privatizar o ensino público municipal. O vereador Celso Gianazzi, do PSOL e vice-presidente da Comissão de Educação, informou que já prepara um relatório contrário ao projeto, que ele considera inconstitucional e prejudicial ao sistema de ensino atual. O projeto político-pedagógico é construído pela comunidade escolar, pelos pais, pelos alunos, pelos profissionais da educação. É uma construção coletiva. E o projeto de lei prevê que não mais será desta forma. Prevê que essa organização social construirá esse projeto político-pedagógico, abrindo a possibilidade para a escola sem partido voltar aqui e fazer a sua ideologia, até a sua ideologia, a sua filosofia, afastando os princípios democráticos da educação pública na cidade de São Paulo. Por isso, ele é muito grave. Para o coordenador de gestão e políticas públicas do INSPER, há uma preocupação na implementação desse projeto. Se faltar fiscalização por parte da prefeitura, a desigualdade na educação pode aumentar ainda mais. No poder público, você tem também ferramentas para poder garantir que você não vai estar, ao invés de você estar reduzindo a desigualdade, que você vai aumentar a desigualdade. Isso vai depender de como esse contrato vai ser elaborado, quem vão ser as organizações sociais que vão ser escolhidas e assim por diante. Então, modelo para isso, ferramental, legislação para isso, existe. Vai depender da forma de implementação. A prefeitura afirmou em nota que respeita a independência do poder legislativo e que vai esperar a deliberação dos vereadores.